Eu nunca soube porque ela botou, mas não é importado. Era como os velhos tempos. A gente era como pão com manteiga de novo. Outro dia eu colhia flores e colocava no quarto para ela. E ela me deu o melhor presente que alguém pode receber na padrona de todos. E ela me deu o descanso. Como a gente era a língua para ela, o genio. E foi ela como esferida. E nesse 4 de junho, temos a maior mostra de fogos e artifício. Já acabou de ver. E aí O que é isso?